A CIDADE NO BRASIL Eu sou compositor também, cantei aqui algumas coisas que eu já escrevi na vida Mas isso que eu tô cantando aqui, eu quero cantar aqui agora Eu costumo dizer que é uma das músicas mais lindas que eu fiz na minha vida Mas isso faz quem confirma se vocês cantarem comigo, tá bom? Vocês cantam comigo essa noite? Então quem soubebe isso? Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar a dor Não era só comigo Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil ter que enxergar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Vai Talvez a gente se encontrou na hora e nada Meu pensão de amor Você fez tanto machucar E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Além do que? Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Seja no seu lado Eu me sinto tanto assim E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também, melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Foi tão difícil ter que enxergar É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de bobo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Que talvez a gente se perdeu pelo caminho O tempo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, nada além do que Adeus, melhor eu ir, tchau Melhor o final, melhor assim, assim Melhor pra mim, e pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final, melhor o final Assim Me empolguei, me empolguei Melhor pra mim Melhor o final, melhor o final Abonnei Qual a genteedge Obrigado.